Eu chegando a mais sucesso Eu acima, eu vou lançar Só porque eu viro os olhos E tanto fardo, tanto pesou Ela foi apaixonada e olha que não tem um meio Não sabe o que é amor, quando viu ela se viu Não foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita, ela também tem gozão Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita, ela também tem coração É acima, eu vou lançar Que é sucesso, meu filho Só porque eu viro os olhos E tanto faz, eu não fiz Ela era apaixonada e agora não tem um mês Não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não peça, é você Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita, ela também tem coração Esse moça vai sonar que é sasso, meu filho Vim avançar, é a Diogo dos Teclados E as manas pra vocês Só porque virou sua isquidão do Paz Eu tanto peço, ela foi emocionada E olha que não tem um mês Tu sabe o que é amor, quando viu ela sumiu Ela foi mulher real, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua boca, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua boca, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita, ela também tem coração E assim morava na sua casa, sesso É a Diogo dos Teclados E as manas Só porque virou sua isquidão do Paz Toda vez, era ela apaixonada E agora não tem um mês Não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não peça, é você Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca, com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita, ela também tem coração E assim morava na sua casa, com mais sucesso Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto meu corpo nos dedos Sim, parabéns, meu filho A todos os meses que eu não te dei A saudade acumulando, já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco, só de imaginar E já pensou No ar condicionado, no que dia de deçoando A TV no volume, mas no dia de deçoando O que é que cê tá esperando No ar condicionado, no que dia de deçoando Tu tá zoando, mas no dia de deçoando O que é que cê tá esperando No ar condicionado, no que dia de deçoando Puxa, menino Ó, o vivo é mais gostoso Todo dia, às um minuto E eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Sim, parabéns, meu filho Ao vivo é mais gostoso E todos os meses que eu não te dei A saudade acumulando, eu nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco, só de imaginar Alô, tô esperando o amigo Teco Rapaz, simbora, Teco E já pensou O ar condicionado, no que dia de deçoando A TV, no volume mais alto, a gente deçoando O que é que cê tá esperando Oh, 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 oh E já pensou O ar condicionado, no que dia de deçoando A TV, no volume mais alto, a gente deçoando O que é que cê tá esperando Um dia sem você, parece um ano Poxa menino, Diogo dos teclados e as manas do forró Pegando mais hoje Me desculpa, eu vim aqui desse jeito A vida me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou me aceitar levar uma obrigada Uma Maria, deixou namorar com sua filha Pra me desculpa, na rosa tinha o não A menina era um desenho do céu Uma Maria, deixou namorar com sua filha Pra me desculpa, na rosa tinha o não Se a menina era um desenho do céu E Deus vim, todo erro que eu falo do céu Desculpa, eu vim aqui desse jeito Do alto, do que tem do balogueiro Do que ela mais larga, de boné pra prax E na hora da novela, que a senhora gosta mais fácil Eu disse que não dou um direito Dua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou me aceitar levar uma obrigada Dona Maria, deixou namorar com sua filha Pra me desculpa, na rosa tinha o não A menina era um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Pra me desculpa, na rosa tinha o não Se a menina era um desenho do céu E Deus vim, todo erro que eu falo do céu Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E na hora da novela, que a senhora gosta mais fácil Eu disse que não dou um direito Dua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou me aceitar levar uma obrigada Dona Maria, deixou namorar com sua filha Pra me desculpa, na rosa tinha o não A menina era um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Pra me desculpa, na rosa tinha o não A menina era um desenho do céu Que Deus pintou, jogou fora o pincel Poxa menino Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou pegar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar esse amor que eu tenho poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua mão que não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É nesse dia aí E justamente nesse dia Quero me acima da Beli, rapaz da Rocha do Guia Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Ó meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Ó meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Ó meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Ó meu peito gritando te amo Uuuu 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 Que tristeza ser uma amiga e não ser nada Uuuu Prefiro ser nada Uuuu Como é que eu vou pegar esse amor que eu tenho aqui E me fala Como é que eu vou pegar a sua porque eu não pudei E me levar pra casa Tão perto assim da sua porque eu não pudei Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma ralorinha E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí E justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Oi Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Algum nome é segredo entre a gente, e eu termino recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, e se te bagunçar a minha mente Pra passar mais um dia ainda não passou É que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não te mais no presente, uma pessoa no passado Aceitar a situação, era uma forma de amor Mas eu prefiro que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Uma feliz carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Uma feliz carinhoso, mas difícil de esquecer Esse mara balança, menino, de jogo dos teclados ao vivo A mundo não me é segredo entre a gente, e eu termino recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, e se te bagunçar a minha mente Pra passar mais um dia ainda não passou Até que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente, uma pessoa no passado Aceita a situação, era uma forma de amor Mas eu prefiro que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Eita sucesso velho meu filho Isso aqui eu vou oferecer aí pro Douglas E manda assim menina, puxa menina Esse manhã vai lançar, só podia ser, viu? De embora sim Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa é coisa de rabarica, essa é coisa de rabarica Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essa é coisa de rabarica, essa é coisa de rabarica Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa é coisa de rabarica, essa é coisa de rabarica Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essa é coisa de rabarica, essa é coisa de rabarica Meu celular tocou Como é meu filho? E fui atender no banheiro E essa é coisa de rabarica E perto do mundo inteiro Manda-me sorte de amor E dança de dinheiro E passa o dia no salão, estourando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Oxe o fone, meu filho, é sucesso É as Jogos Cegados, minhas monas Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela não é amada, mas parece uma rodida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Meu celular tocou, eu fui até pelo banheiro Isso é coisa de rabariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, e depois pé de dinheiro E passa um dia no salão, estourando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essas coisas são de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essas coisas são de rabariga, essa coisa é de rabariga É assim a bolsa, é sucesso, meu filho Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Meu celular tocou, como é meu filho? O dia até dentro do banheiro Essa é a coisa de rapariga, me atropando o dia inteiro Manda a mentade de amor, e da puta de dinheiro Passa o dia no salão, estourando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa é a coisa de rapariga, essa é a coisa de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Essa é a coisa de rapariga, essa é a coisa de rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa é a coisa de rapariga, essa é a coisa de rapariga Ela não é namada, mas parece um rabadinho Essa coisa de rabarim, essa coisa de rabarim Eita, porra, assim gostoso, meu fim E acima a massa E acima a massa E quem sabe quando assim, ó Uma amiga me falou que viu ele passar Com outros de bondadas que não era eu Resolvi ligar que ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo, amor, dele de volta Só vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo, amor, dele de volta Só vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora E acima a massa Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém E não Uma amiga me falou que viu ele passar Com outros de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar que ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo, amor, dele de volta Só vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Tava tentando esquecer alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo, amor, dele de volta Só vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora É a senhora balançar Que assustasse, meu filho Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Uma amiga me falou E viu ele passar Com outros de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo, amor, dele de volta Só vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo, amor, dele de volta Só vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Esse moça Chora não, coração É o sucesso, meu filho É o jogo dos pecados E as manas Canta, canta, minha mana És comigo, minha mana Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo, amor, dele de volta Pra ver que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Eu acho que é o mais sucesso pra você assistir É o jogo dos pecados E as manas Pode balançar Pode balançar É o sucesso, meu filho Se fora da banda Vem balançar Balançar É as manas Eu fio pra vocês Ai, amargada É o momento mais difícil sem você Sei que sou culpada Mas que nunca errou pra tirem a primeira pedra Me dá Me dá mais uma chance Hoje choro e imploro Peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso Com você Vem me jogue na cama E me ama Me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem me jogue na cama E me ama Me ama, me ama, me ama, que eu amo Vem me jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama, que eu amo Vem me jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama, que eu amo É a Denise Simó Simó, Alcança Que é sucesso Vai minha mona És comigo minha filha Cair a madrugada É o momento mais difícil sem vencer Sei, eu sou culpada Mas quem nunca errou atire a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje chora e implora e penso pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Eu soquei na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Eu soquei na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Eu soquei na cama E me ama Me ama, me ama, me ama, que eu amo Ele sobe na cama e me ama Me ama, me ama, me ama, que eu amo Esse mar vai lançar É sucesso, meu filho Vem balançar, sucesso pra vocês E cair a madrugada É o momento mais difícil sem você Sei que sou culpada Mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra E dá mais uma chance Hoje choro e imploro, peço pra você voltar Aí, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Vem me jogar na cama e me ama Me ama, me ama, me ama, me ama, que eu amo Vem me jogar na cama E me ama, me ama, me ama, me ama, que eu amo Vem me jogar na cama E me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, que eu amo Vem me jogar na cama E me ama, me ama, me ama, me ama, que eu amo Oi, o irmão Oi, o irmão sabe o filho que é sucesso É a Diogo dos Teclados E me ama, me ama, me ama, me ama, que eu amo Segura 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 Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som da sua minha Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som da sua minha Venha da pegada, da pegada da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Pega no passo do compasso da gatinha Desse balanço bota a mão na cinturinha Todo mundo, todo mundo tá aí Pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar comigo Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar Comigo, meu filho Desse balanço põe a mão na cinturinha Desse comigo, minha mana Desse balanço põe a mão na cinturinha Venha do sono com o som da sua minha Eu tô cantando com alegria Venha do sono, venha do sono das minhas Pega no passo do compasso da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar comigo Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar Bora! Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som das manias Eu tô cantando com alegria Venha do sono, venha do sono das manias Vem na pegada da pegada da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Venha do sono com o som da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Vem comigo! Todo mundo tá aí, pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar comigo Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar Bora! Desse balanço põe a mão na cinturinha que a gatinha vai dançar Pode balançar, pode balançar Desse balanço põe a mão na cinturinha que a gatinha vai dançar Seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Mulher, tu tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Eu tenho um palácio, eu tenho um palácio, eu tenho um palácio, enfeitado de flor, com a cama, aperta E bora Célia, resiste a Célia Seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Mulher, tu tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Mulher, tu tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulchimbala Jesus, rapaz Eu disse assim Seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Eu disse assim Seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Olha que mulher, tu tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Meu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Olha a barra, seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Largo seu marido, mulher, vem mora mais eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem mora mais eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem mora mais eu Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar E seu marido é ruim, quem é bom sou eu, largo seu marido mulher e mora mais eu E seu marido é ruim, quem é bom sou eu, largo seu marido mulher e mora mais eu E seu marido é ruim, quem é bom sou eu, largo seu marido mulher e mora mais eu E seu marido é ruim, quem é bom sou eu, largo seu marido mulher e mora mais eu E seu marido é ruim, quem é bom sou eu, largo seu marido mulher e mora mais eu Eu pego danadinho e esprego na cara e na cara do papatinho Na casa da menina, putarinha na sala e na sala e na sala e na sala Eu pego danadinho e esprego na cara e na cara do papatinho E aí eu fico doido e começo a tomar merda, eu e meu amigo mais um monte de mulher e eu E aí eu tô batu com uma mulher por cima e eu tô batu com uma mulher por cima E aí eu fico doido e começo a tomar merda, eu e meu amigo mais um monte de mulher e eu E aí eu tô batu com uma mulher por cima, aí eu fico doido e chamego na menina Agora a putarinha começou na sala e na sala e na sala e no pego danadinho E aí eu fico doido e infrego na cara e na cara do papatinho Na casa da menina, putaria na sala Inossola, inossola O pé toda tem um vinho frango na cara E mano a balança, menino Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai me julgar? Ninguém nunca ama, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela A minha alma gela, minha boca vai secando Eu vou ficando Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz como é que eu estou E vai embora disso de amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você É assim, mano, balançar Você é casada, eu não tem nada a ver Essa loucura que eu sinto por você Eu sei que é bom demais É bom demais Mas sempre te vejo com ela A minha alma gela, minha boca vai secando Eu tô ficando louca Meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você não é lá, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais erro e vou ser E assim vamos lançar a casa de sucesso Oh, paixão Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai me julgar? Eu criei no carro, amor, não vou lá entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela A minha manchela, a minha boca vai chegando Eu vou ficando, amor Meu Deus me ajuda, o que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela pra manter a sua aparência Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz como é que eu estou E vai embora os dias de amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Póxima balança, que é sucesso Eu tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gajo não me ajuda Já trouxe a beijíssima saideira Chuviu, meu desespero aumentou O volume da televisão Eu sabia que eu sou receado Eu bebo um tom pra ouvir no modal Vai! Quem ia fazer a música nem acabou Eu já tô ligando, a gente não fazendo amor Celular na mão, mas ele não dá pra não Se você ligar só na sua alma, seria engano Seria engano Garçom troca o DVD Essa malda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose, cada conto, dentro, você não me dá Garçom troca o DVD Essa malda me faz sofrer e o coração não me dá Desse jeito você me desmota Cada dose, cada conto, dentro, você não me dá Você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Desse jeito você me desmota 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 Eu tô escorada na mesa Compras que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajude Já trouxe a ficha sem mais saideira Já ouvi o meu dizer Aumentou o volume da televisão Eu sabia que eu sou viciado Me bebou um cantado vendo o mal da um pai Vem a dança da música nem acabou Eu já tô lembrando a gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se eu fosse negação na sua mão Você me enganou Você me enganou Eu sou um trago de verde Essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota As da dose, cada conto, dentro, você não me dá Eu sou um trago de verde Essa maldade me faz sofrer e o coração não me dá Desse jeito você me desmota As da dose, cada conto, dentro, você não me dá Você me remita Meu coração não aguenta E os dez porcento aumenta Eu te mando a balançar Que eu sou um trago de verde É a jogo dos teclados E as manas Eu chegando a mais sucesso É a jogo dos teclados E as manas Eu chegando a mais sucesso Puxa de ouro que é sucesso, meu filho Eu te mando a balançar Eu sou um trago de verde Puxa menino E as sucesso de mais, de mais, de mais Alô Eu tô ligando, só que eu te disse E eu tô dando questão de você Tô na delegacia e o policial disse que seu caso não tem solução Eu roubo o coração, é carro sério Sua certeza é viver na mesma cela que eu Só que nós dois estamos sendo um acusado de adulterio Eu deixo esse cara Se eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dança de sanção Da nossa relação Condenados a viver Com o bastilhão do prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero o regime fechado Com você, amor Nós estamos balançados E refém desse pecado Não quero advogado Quero o regime fechado Com você, amor Nós estamos balançados E refém desse pecado É meu de Deus e meu coração É dando o prisioneiro da paixão Eu se mando a balançar Pode balançar Pode balançar Que é o sucesso Alô Eu tô ligando o som pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que o seu caso não tem solução Rouba o coração, é carro sério Sua certeza é viver na mesma cela que eu Só que não tô estado sendo uma cruzada É do pé Deixa esse cara Larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Se não há distração Na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogar Quero o regime fechado com você Viva o negócio E o né Nós vamos avançando E refém desse pecado São o coins que sonha Quero o advogado Quero o regime fechado com você e o amor Nós vamos avançando E refém desse pecado É中國, ele deseja um coração Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando questão de você Tô na delegacia e o policial disse que seu caso não tem solução Rouba o coração, é que a sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Só que nós dois somos sendo um acusado de adultério Eu deixo você ficar, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem notar a distração da nossa relação Condenar a nossa vida, compartilhando o prazer Na tela da nossa paixão Oh, não quero advogar, quero rejeitar e me deixar com você Oh, não somos um acusado e reflindo esse pecado Oh, não quero advogar, quero rejeitar e me deixar com você Oh, não somos um acusado e reflindo esse pecado É longe de si meu coração, é eterno prisioneiro da paixão Eu se vou avançar Que é sucesso, meu filho Oh, não somos um acusado e reflindo esse pecado Eu se mando mais um sucesso É jogo Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre O choro do cardápio, ela senta com vontade O trabe do bar, então menina, senta com vontade Eu sento com a maldade 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 Tá fazendo um bego surto O jeito que o papai gosta Ela roda em frente Ela roda em costas Tá fazendo um bego surto O jeito que o papai gosta Ela roda em frente Ela não é santa, mas ela faz milagre Eu sento com a maldade 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 Ela não é santa, mas ela faz milagres Ela não é santa, mas ela faz milagres Sou do barato, ela fica com a mão No grave do pareto, a menina senta com a maldade E senta com a maldade E senta com a maldade Senta com a maldade Senta com a maldade Eu tô fazendo bem com o sorriso, o sorriso do papagasta Ela vai ter, ela vai ter Eu tô fazendo bem o sorriso, o jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de coça E senta com a maldade E senta com a maldade Eu senta com a maldade E senta com a maldade Ó, cima da balança É sucesso, meu filho É jogo dos teclados E as mana Ela não é santa, mas ela faz milagres Ela não é santa, mas ela faz milagres No choro do cavaco, ela senta com a maldade No grave do pareto, a menina senta com a maldade Senta com a maldade Senta com a maldade E senta com a maldade Eu disse, senta com a maldade E tá fazendo bem com o sorriso, o jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de coça E tá fazendo bem com o sorriso, o jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de coça Senta com a maldade E senta com a maldade Senta com a maldade E senta com a maldade Eu disse, meu amor, saca de sucesso É chegando, mas o sucesso É jogo dos teclados E as mana Esse maior balançar É sucesso Esse seu discurso É o mesmo de sempre Ganhar meu perdão Tá fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Do meu coração Só dá tu 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 Só dá tu Só dá tu Só dá tu 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 Só dá tu Só dá tu Só dá tu E você tem sorte Na 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 É porque eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 E você tem sorte Na 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 É porque eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Só da tu, 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 só da tu, só da tu, só da tu Tu, tu, só da tu, só da tu E esse seu deslize, é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão, tão fácil Só porque tem sorte, é porque eu te amo No meu coração, só na tua E você tem sorte, é porque eu te amo Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo? E você tem sorte, é porque eu te amo Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo? Na, 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 só na tua Uh, uh, uu, 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 E as manas, meu filho Bora dançar, forró Simbora, simbora, simbora